Saudações Geográficas, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, para quem não conhece, sou o professor Renato Fernandes. E esse aqui é o canal Saudações Geográficas. Então, sejam todos muito bem-vindos aí. Bom, o 2022 chegou, gente, e com ele, o novo ensino médio, a implementação do novo ensino médio. O primeiro ano do ensino médio vai ser progressivo, para quem não sabe ainda sobre o novo ensino médio. Eu fiz o vídeo, vou deixar aqui na descrição para vocês, nesse vídeo aí, falando sobre a implementação do novo ensino médio. E esse vídeo aqui hoje, para tirar algumas dúvidas sobre os itinerários formativos que serão implementados no primeiro ano do ensino médio. Outra dúvida também que o pessoal tem, muita dúvida aí, em relação ao novo ensino médio. Será implantado nas escolas públicas e privadas do Brasil todo? Então, para tirar essas dúvidas aí, fica até o final do vídeo aí, que esse vídeo é para isso. Então, se tem mais delongas aí, bora para o vídeo, bora lá. Bom, então estamos aqui na página aqui da Secretaria Estadual do Capção do Médio Gerais, para esclarecer aqui algumas dúvidas sobre esse novo ensino médio aí. E, repito, que será implementado nesse ano do 22. No primeiro ano do ensino médio, é assim, progressivamente, até o 24. 2023, segundo ano, primeiro, segundo ano. 2024, primeiro, segundo, terceiro ano. 2024, primeiro, segundo, terceiro ano. Ok? Então, aqui, ó. Aqui está falando que novo ensino médio. Saiba mais sobre itinerários formativos que serão implementados no primeiro ano do ensino médio. Então, vou ler com vocês aqui e explicar. É bem assim de compreender, né? A partir desse ano, os alunos do primeiro ano do ensino médio, de escolas públicas e privadas, então, está aí, escolas públicas e privadas, de Médio Gerais, de todo o país, tá? Já respondi a pergunta, então, né? Vai ser implementado em todo o país? Sim. Encontrará novidades. É que começa a ser implementado o novo ensino médio. Então, você que é aluno da escola privada, né? Você que é escola particular. Também, né, de todo o país, não só de Médio Gerais. Esse aqui é um exame de Médio Gerais, mas serve para o país todo, ok? Vai ser implementado esse ano aí. Tá? Já foi implementado, na verdade. Vai começar, né? O aletio veio com esse novo ensino médio. O dia a dia dos estudantes estarão presentes nos itinerários formativos, que compõem a parte flexível do currículo. E eu vou além dos componentes básicos. Então, tem lá os componentes básicos, né? Aqui, ó. Como língua portuguesa e matemática. Os itinerários darão mais liberdade para o jovem focar em saberes de seu interesse. Em Médio Gerais, porque eu sei em Médio Gerais, né? Os itinerários formativos serão compostos pelas seguintes unidades curriculares, componentes, né? Unidades ou componentes curriculares. Projeto de vida, né? Tem esse nome, projeto de vida. E considera as dimensões do contexto presente, as aspirações e projeções de futuro e os posicionamentos do estudante enquanto sujeito social e cidadão. Então, o projeto de vida tem essa proposta aí, né? Disciplina aí. Então, cada escolha vai ver como é que vai ser composto isso aí. Preparação para o mundo do trabalho. A grande novidade é que traz isso no ensino médio. Que contempla a introdução ao mundo do trabalho e tecnologia e inovação. aprofundamento nas áreas de conhecimento. Esse aqui já é outro. São três todos, né? Aprofundamento nas áreas de conhecimento, composto por núcleos de inovação matemática, ciências da natureza e suas tecnologias, práticas comunicativas e criativas, e humanidades e ciências sociais. E as eletivas. Além dessas três, ainda tem as eletivas, que irão oportunizar a diversificação das experiências escolares. Então, você, dentro do seu currículo, o aluno vai poder selecionar aí, né? Aquele que ele quer direcionar mais aí, né? Então, repita aí. Isso aqui está se implementado no estado de Minas Gerais, né? O governo de Minas. Mas, também, no seu estado aí, o outro estado, não vai ser muito diferente, né? Vai mudar alguma coisinha ou outra aqui nas eletivas, mas vai ver que é parecido. Nas eletivas, a partir de um catálogo, que ela vai precisar ter estado de Inovação de Minas Gerais, então, é ó. Cada estado, então, vai elaborar um catálogo, né? Cada escola teve a oportunidade de escolher, por turma, dois componentes curriculares que melhor se adequam aos interesses dos seus estudantes singularidades sociais, locais e regionais. Então, um exemplo, né? Que é uma escola aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, em Virité, de que eu leciono, é diferente, né? Já falei isso aqui em outros vídeos aí. Diferente de uma escola que está lá no norte de Minas. Então, as propostas aí para a eleitiva serão também diferentes. O contexto social é bem diferente, né? O clima, né? Tudo é um contexto aí diferenciado. Então, tem essa diferenciação aí. Cada escola vai escolher a que melhor se adequa aí, né? Às suas singularidades locais e regionais. A construção do catálogo é fruto do diálogo estabelecido desde a elaboração do currículo de referência de Minas Gerais, iniciado em 2019, entre professores, redatores, do currículo e estudantes, por meio de consulta pública. Outro parâmetro para indicação das eletivas foi a escuta dos professores que atuaram nas três escolas pilotos do novo ensino médio, na rede desde 2020. Então, teve três escolas pilotos aí, né? Eles tiraram essas eletivas da escuta desses professores aí. Bom, eu, falando sobre isso aí, né? Sobre essas eletivas aí, a gente não está ainda familiarizado com elas, né? Volto a repetir aqui, né? Esse é um erro constante do Estado aí, porque a gente só consegue, né? Ter acesso a algumas informações, é muito em cima da hora. A gente está falando para vocês aqui, ó, está faltando uma semana para começar as aulas, é o outro eletivo aí. E nós, não, falando... A realidade, a realidade é essa. Nós, professores aqui, se a gente não buscar as informações aí, a gente fica sem saber, né? A gente fica, né? A ver na aviso, como diz o outro aí, porque não foi passado nada para a gente. Então, essa é mais uma... Mais uma... Danela, faço-lhe uma consideração aí negativa, né? Da atual administração aí da Secretaria de Estado de Educação aí, que esse diálogo não está existindo. Então, pode estar escrito aqui, bonitinho, as palavras estão aqui, mas é o que eu sempre falo, né? Na teoria, uma coisa na prática é outra, bem diferente, né? A gente está numa escola pública estadual, a gente sabe que as condições de trabalho não são aquelas desejadas por todos nós, né? Nem pelos alunos, né? Nem por parte dos pais, nem por parte do nosso profissional de educação, tá? Isso é uma crítica construtiva aí de que é que melhore, né? Que é aprimorar isso aí. Bom, aí está falando aqui, né? Nas três escolas, estão no ensino médio, no dia de 2020, elas foram organizadas por área de conhecimento e contam com componentes rio-classes como cinema, matemática e artes visuais, astronomia, educação fiscal, entre outros, tá? Então, a gente vai ter que buscar aí, né? Na grade curricular desse ano, né? Em cada escola aí, para você saber qual que é a matéria letiva que a sua escola vai ter. Isso aí vai ser divulgado na primeira semana de aula, com certeza, para vocês, né? Alunos aí. O novo ensino médio. Aí fala um pouquinho que o novo ensino médio, né? Eu já falei para vocês aqui, ó. As principais mudanças, gente, foi o quê? Vou resumir para vocês aqui, ó. É a implementação da carga horária anual, que passará de 833 horas e 20 minutos para 1.000 horas. Para essa ampliação, na rede residual, o ensino mineiro será criado o sexto horário, ou, em casos excepcionais, um contratuo. Lembrando que é só o primeiro ano, né? Ah, então no segundo ano, esse ano menor, esquece. Terceiro ano, não. Esse ano 22, somente alunos do primeiro ano que passaram por essa mudança aí. Então, vai ser criado lá o sexto horário, tá? Essas matérias letivas aí, no caso. Então, aqui, ó. Aí, fala lá. A implementação da proposta acontecerá de forma gradual em 2022, novo ensino médio. Será realidade nas escolas que oferecem o primeiro ano em 2023, nas escolas do primeiro, segundo ano e em 2024, primeiro, segundo e terceiro ano. Foi o vídeo do começo do vídeo aí. Aí, fala aqui, ó. Novo ensino médio foi instruído pela lei federal 13.415 por 2017, que faz alteração na lei de diretores e base de educação, instituiu a política de fomento à implementação das escolas do ensino médio em tempo integral. Em Minas Gerais, a mudança tem como documento norteador o currículo de referência de Minas Gerais para o ensino médio, tá? Então, basicamente, é isso aí que eu queria trazer para vocês aqui, ó. Essas informações aí, né? Ainda meio... Não sei quanto a gente está pensando aí, né? Como é que vai ser esse novo ensino médio aí? Principalmente os alunos, pais de alunos aí. Então, vamos com calma aí que esse ano aí a gente vai trazer muita novidade para vocês aqui sobre esse novo modelo de ensino aí, né? O ensino médio, o novo ensino médio, que começa esse ano de 2022, ok? A gente aguarda aí novas informações, né? Vou passar para vocês. Mas, com aquela esperança, gente, com aquela esperança que todo mundo tem, não só minha, né? Os alunos também devem estar ansiosos aí, para que haja realmente, né? Um incremento no aprendizado dos alunos aí que possa, efetivamente, melhorar, sim. Então, vamos aguardar para ver, ok? Então, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Não esquece, não, se inscreve no canal, já escreve no canal e assenta o dedo lá se gostou do vídeo aí. Compartilha esse vídeo que o todo mundo está fazendo se ajuda demais o canal aí, ok? Um abraço a todos vocês e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí de ser.